Um acidente muito comum na região amazônica é o de mulheres que tem o couro cabeludo arrancado por motores de barco, o chamado escalpelamento. E hoje é o dia nacional de combate e prevenção a esse tipo de acidente. Quem tem ao vivo os detalhes é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Desde 2005, a Defensoria Pública da União tem um trabalho de prevenção a esses tipos de acidente e também de assistência às vítimas, que na maior parte dos casos são mulheres das regiões ribeirinhas. Sobre o assunto, eu converso com o subdefensor público-geral federal, Afonso do Prado. Ainda é muito comum esse tipo de acidente? Como que a gente pode diminuir esses números? Ainda é muito comum esse tipo de acidente em toda a bacia fluvial brasileira, com mais destaque para a bacia amazônica. Isso se deve em razão de que esses pequenos barcos, essas pequenas canoas, é um meio oficial, é um meio próprio de transporte destas pessoas e em razão de ter esse eixo com o motor de centro, esse eixo é o que provoca o acidente. O que é que pode ser feito para diminuir esse problema? É esse o trabalho que se propõe a Defensoria Pública da União, em conjunto com os demais parceiros extremamente importantes, no caso, as estruturas de governos de Estado e de municípios e a iniciativa privada. Nesse trabalho, se tem uma preocupação preventiva e se tem também uma preocupação de recuperação das vítimas dessa situação de escalperamento. Nós temos algumas imagens que mostram o sofrimento, como que ficam essas vítimas desse tipo de acidente. Qual que é o apoio recebido por essas mulheres, muitas vezes crianças também? A grande preocupação no projeto desenvolvido pela Defensoria Pública da União está centrada na questão da dignidade e na questão da humanização destas situações. Essas mulheres, ao sofrerem um acidente de escalperamento, elas têm retirado o seu couro cabeludo e às vezes até parte do rosto da face. Esse é um trabalho em que envolve diretamente a participação dessa recuperação da autoestima, tendo nesse protagonismo a necessidade da participação dos sistemas de saúde e aí entra o poder público colaborando diretamente e entra também a iniciativa privada para com essas mulheres na realização das cirurgias práticas, o que tem pelo menos trazido um certo reconforto a essas situações de vítimas de escalperamento. Muito obrigada pela entrevista. Dados da Defensoria Pública da União mostram que desde 2005 foram registrados mais de 400 casos como estes.